Tá na hora do TVC agora, apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala, turma, chegando para mais um TVC Agora dessa sexta-feira, 6 de janeiro de 2013. Hoje é dia da gratidão. Você é grato? Eu sou muito grato por você estar aí. Então, bora, TVC Agora! Olá! Em Paranaíba, dois homens são presos por tráfico de drogas pela Polícia Militar após denúncias anólimas. Todas as informações você confere em instantes. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Quinta-feira sinistra aqui em Três Lagoas, viu? Olha a situação desse HB20, ó. Acidente ontem aqui na Capitão Leito Mancini. Eu conto em detalhes tudo o que aconteceu. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito do preço dos combustíveis em Três Lagoas. É já, já. TVC Agora! Olá, sejam todos bem-vindos. TVC Agora é o telejornal que traz as notícias da nossa cidade. TVC Agora é de Três Lagoas. Fique bem informado e vem comigo. Eu sou Israel Espíndola e agradeço você pela companhia neste horário. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para nós. Da gratidão. Olha, muito bem. Adorei o seu vídeo selfie ali. Vamos para a câmera três, então, dona Mari. Eu quero saber de você. Antes, nós estamos ao vivo também nas redes sociais do Mark Zuckerberg. facebook.com.br jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc e, claro... E aí, também, no nosso WhatsApp. Mande... Ah, tá. Agora sim. WhatsApp. Primeira sexta-feira já está desse jeito, hein? Nossa, nem me fala. É o dia da gratidão. Eu quero saber de você. Você é grato por quê? Pelo quê? Você é grata? Com certeza. Por quê? Grata pela vida, pela família, pelo emprego, pela nossa audiência, por estar com eles todos os dias, por eles estarem participando com a gente. Eu sou muito grata, muito obrigada. E você? Eu sou grato por tudo, pelas coisas difíceis que servem como aprendizado. Sou grato pela felicidade também de estar com você todos os dias, de segunda a sexta-feira, em dois horários, agora ao vivo e também na reprise, claro, recebendo todo o carinho de vocês aí do outro lado, da TVC, da Cultura FM, claro, dos nossos amigos internautas. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, principalmente o que eu estava falando, a galera que participa aqui com a gente, né? E foi falar em participar? Que manda selfie, que manda mensagem de texto, podem mandar para esse WhatsApp que está aqui na tela. Está na tela. 992-34-4539. É o nosso WhatsApp onde você interage conosco, manda aí a sua participação, né? Manda a sua selfie e conta para a gente também porque você é grato. Muito bem, dona Mari Verdam, queremos saber de você por que você é grato. Mande para nós a sua mensagem, já manda a sua selfie, já manda a sua nota de áudio, enfim. 992-34-4539 é o nosso canal, ó. Nosso contato para a gente ficar aí conversando, mandando mensagem. E claro, hoje tem TVC na rua. Nós recebemos duas reclamações lá do bairro Jardim Carandá, de um terreno, adivinha, baldio, ei, Mari Verdam, terreno baldio, mato alto, inseto, escorpiões e muita sujeira. Também temos reclamações lá do cemitério municipal, Mari. Então daqui a pouco tem TVC na rua. Pois é, e já está valendo a promoção Só Anda Pé Quem Quer, gente. Está dando o que falar. Porque as nossas promoções são assim, né, Israel? Elas bombam. E olha, Só Anda Pé Quem Quer, você pode levar uma bicicleta elétrica e 500 reais. Para participar, gente, é muito fácil. As pessoas ainda estão mandando mensagem no nosso WhatsApp dizendo, eu quero participar. É verdade. Tudo bem, pode mandar, fique à vontade. Mas para valer mesmo, para estar concorrendo de verdade mesmo, a bike e os 500 reais, você precisa comprar nas lojas participantes. E aí fica aí o ponto de interrogação. Israel, mas eu posso comprar coisa cara? De maneira alguma, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é fomentar o comércio, fomentar a economia do nosso município. Então existe uma variedade de lojas, de serviços, lojas de produtos que você pode comprar. Aqui atrás já está em alguns nomes e esses nomes são rotativos. Durante a nossa programação, fica alternando aí as lojas participantes, as empresas participantes dessa mega promoção. Mas se você quiser detalhes de todas as lojas, de todas as empresas que realmente estão participando, basta acessar o nosso portal rcn67.com.br. Não liga! Não liga que não vou atender. Não podem ligar, é apenas o WhatsApp para a gente. Olha, você está falando aí do pessoal que fica mandando aqui pelo WhatsApp, realmente. Mas é que eles estão acostumados com os nossos links, as nossas promoções. Por enquanto ainda não temos, por enquanto, tá? Calma, calma, calma. Mas vocês podem comprar nas empresas como o Israel estava falando, preencher o cupom virtual e aguardar aí. Toda sexta-feira tem 500 reais para você, inclusive hoje tem, né? É! Tem, não tem? Tem 500 reais durante toda a nossa programação. Então, vamos aí estar sorteando toda sexta-feira 500 reais. E na última sexta-feira, dia 27 de janeiro, a bike elétrica. Olha! E assim sucessivamente. Fevereiro, março, abril, maio. Até maio nós temos presentes aí para a galera. Primeira sexta-feira do ano. Pois é, Israel. Parece que foi na semana passada que estávamos aqui com nó na garganta em dizer adeus 2022. É verdade, Israel. Mas eu não sei você, mas tem uma galera aí falando também que parece que já viveu um mês só nessa semana. É? Já? Como assim, mano? Falando que a semana passou devagar demais, que já cansou de janeiro. Eu também não estou entendendo, não. Isso! Tem uma galera de férias, tem uma galera aproveitando as férias. Passeando, né? Passeando, viajando, para que reclamar até que... Porque hoje é o dia da gratidão. Queremos a sua mensagem dizendo por que você é grato. De repente, pela saúde do filho, pela saúde do marido, pela conquista da casa. Olha a coisa boa. Pois é, Israel. Não, e às vezes as pessoas falam, ah, eu não sou grato porque minha vida só está acontecendo coisas ruins. Olha, seja grato também pelas coisas ruins, porque lá na frente você vai ver o quanto você aprendeu. Na verdade, tem que falar que você é grato por tudo. Tudo. Chamar coisas boas, atrair coisas boas. Isso mesmo. Com certeza, ótimas notícias você terá durante este ano de 2023. E por falar que hoje também é dia da gratidão, hoje também é dia de reis para os católicos. Olha, é verdade, para os católicos. Hoje é dia de reis. Hoje é dia de desmontar a árvore de Natal. Ah, já? Acabou. Passou tão rápido, né? Pois é, passou assim, ó. Olá, sempre. No estalar de dedos. Hoje é dia, então, de desmontar a árvore de Natal, de tirar os enfeites, porque os católicos, os cristãos católicos, comemoram o dia 6 de janeiro, aí o dia de reis. Bora? Bora? Calma! Porque no programa de hoje você vai saber também casos aumentam de doses de reforço de apenas 55% de adesão. Estou falando, sabe do quê? Covid! Meu Deus! Covid! Os casos estão aumentando e as doses de reforço têm apenas 55% de adesão. Gente, vá no posto tomar a sua vacina, pelo amor de Deus, até quando? E se cuidar também, né, Israel? E até quando? Bom, cerca de 90 capivaras habitam a Lagoa Maior, dona Mari. Pois é, e o Balneário Municipal está interditado, viu Israel, por conta de ataques das piranhas. Pois é, as medidas estão sendo tomadas lá naquele quadrilátero que eles montaram com as redes, abriram as redes para que os animais, os peixes, possam sair, depois vão fazer uma varredura, até porque o habitat natural é delas. Delas, é delas. Não nosso, então a Prefeitura está tomando todas as medidas cabíveis para que não haja o impacto ambiental, mas a matéria é completa durante o TVC Agora, desta sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, dona Mari. Agora sim. 2023, agora bora. Start. Play. Demorou? TVC Agora está no ar. TVC Agora. O Sesc Três Lagoas está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno Universitário Credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila Juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A Giga do Celar Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. 500 mil reais foi o sorteio principal e foi dividido entre três sortudos. Sempre acreditei, né? Ontem foi meu dia de sorte. Com certeza, pode comprar, que é verdade. Compre que com certeza vai chegar a sua hora. Maravilha. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160 em cada. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora. BBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. BBC agora. Bom, gente, na primeira sexta-feira do ano não tem previsão de chuva aqui pra Três Lagoas. Começando o dia, então, na casa dos 19 graus e a máxima de hoje será 27 graus. Então, o clima tá bem agradável aí pra nós, Três Lagoenses, vocês que estão aí transitando por Três Lagoas, passando pelo centro, aqui pela nossa cidade, pode perceber que tá um pouquinho abafado, mas tá até agradável se comparando aí com os nossos dias de calor. Vamos abrir, então, aqui a janela do TVC agora. Gente, olha, está nublado aqui em Três Lagoas, nuvens carregadas, mas, segundo a previsão, não tem chuva hoje. Mas, final de semana, tem, viu? Na semana que vem, as temperaturas se elevam um pouquinho, chegam a marcar até 32 graus, mas a chuva ainda continua. Mas, até o final de semana, hein? Como que vai ficar o final de semana? Como que deve ficar aqui em Três Lagoas e toda a nossa região? Vamos conferir, então, agora a previsão do tempo para esse final de semana. Em Três Lagoas, máxima de 27 graus, tem chuva aqui pra gente no domingo, tá? Brasilândia também, máxima de 28 graus e Água Clara, 29 graus. Em Aparecida do Tabuado, 28 graus, Paranaíba, 27 graus, Inocência, 28 graus. É, a chuva dá hoje uma descansada, mas vem mais chuva por aí, viu, Israel? Muito bem, dona Mari Verdam, depois dessa semana de chuvarada aqui em Três Lagoas, em boa parte do estado, teremos aí um final de semana de tempo estável aqui em Três Lagoas. Bom, e a gente vai falar agora de economia. É, rapaz, isso porque o Procon divulgou nesta quinta-feira uma pesquisa atualizada sobre os preços dos combustíveis nos poços de Três Lagoas. Confira na reportagem. O levantamento foi realizado nesta quarta-feira em 25 estabelecimentos do município. Segundo o diretor do Procon, a pesquisa visa saber o porquê do aumento no preço dos combustíveis. Mesmo com a assinatura da medida provisória, que amplia a desoneração de impostos sobre os combustíveis, alguns postos em Três Lagoas reajustaram o valor da gasolina e do álcool. Da semana passada para esta, o preço do litro da gasolina e também do álcool apresentou alteração em Três Lagoas. E é por isso que o Procon busca informações para saber o porquê desse reajuste. Em média, o litro da gasolina em Três Lagoas está custando R$ 4,99 e do álcool pode ser encontrado de R$ 3,99 a R$ 4,09. Agora em janeiro, sem ter aumento do preço de combustível na distribuidora. Então, o que nós fizemos? Eu antecipei essa pesquisa de combustível para saber o preço dos postos. E os valores realmente teve um aumento em torno de R$ 0,20 por litro de gasolina. E o que nós estamos fazendo? Nós vamos pedir para os postos a justificativa desse aumento. Então, a gente tem 48 horas para trazer as notas, enviar as notas fiscais e a justificativa desse aumento. Estamos aguardando, eu espero que tenha justificativa, porque a população está cobrando, o Ministério Público com certeza vai me cobrar. Então, nós estamos aguardando essa justificativa para poder passar para a população. Segundo o diretor do PROCON, Nuna Viana, o Ministério Público sempre cobra do Programa Municipal de Defesa do Consumidor explicações, o porquê de aumentos sem justificativas. O MP está sempre acompanhando, porque lá também tem denúncias. Então, tem o promotor responsável pela área. Então, a denúncia faz no Ministério Público, porque ele encaminha para o PROCON. O ofício para o PROCON, para a gente dar a resposta. Nós, normalmente, quando chega o ofício do MP, nós já estamos em andamento dessa matéria. Agora, o preço do combustível, eles não têm tabela, não existe tabela. Quer dizer, eles têm uma margem de lucro em torno de 20% para não ser preço abusivo. Se tivesse combustível e gasolina a 6, 6 e pouco, podia estar como abusivo. Então, eles têm que justificar. Teve aumento de alguma coisa a mais no posto, o que subiu, aumentou o fluxo. Eles vão ter que justificar o motivo desse aumento. Com essa justificativa, nós vamos estar calçados para autuar ou manter o sistema funcionando e sempre observando, porque nós estamos sempre de olho. Porque aqui nós temos, toda hora, todo minuto, tem denúncia. A denúncia anônima, a maioria de denúncia anônima, que vem por e-mail, vem por telefone. E nós temos que atender, porque nós temos que dar resposta para o consumidor. Então, nós temos que fazer. Então, a gente faz, por isso que nós antecipamos essa pesquisa, pelas denúncias. E já tem posto já ligando, por que está cobrando. Eu falei, porque tem denúncia e o PROCON tem que estar atento, porque o guerreiro sempre falou, vocês atendem o consumidor. O que precisar do consumidor, vocês estão aí para atender o consumidor. Quer dizer, então não podemos prejudicar o nosso consumidor de Tras Lagoas. Entre as lagoas, a gasolina comum pode ser encontrada atualmente desde R$ 4,99 a R$ 5,49, entre os postos com menor e maior preço. O valor do litro do etanol varia entre R$ 3,99 até R$ 4,43. Para os veículos a diesel, a pesquisa aponta uma diferença entre R$ 6,48 a R$ 6,99 por litro entre os postos mais baratos e mais caros. Em relação ao álcool, o diretor ressalta que já não compensa abastecer com esse combustível neste preço. O álcool não está compensando. Se você fazer o cálculo de 70%, não compensa, porque ele está bem acima. Hoje compensa a gasolina. O PROCON também vai analisar o preço do combustível nos postos do Estado de São Paulo, que faz divisa com Três Lagoas para fazer a comparação. Inclusive, eu estou vendo no posto do Estado de São Paulo para ver se houve esse reajuste da virada do ano para cá. Porque eu quero saber se na região está. Mas pelo jeito está no Brasil inteiro, porque até o Conselho, o Cádiz, também está cobrando. Então, isso está geral. Essa virada de ano teve esse aumento geral. Então, está aí o trabalho do PROCON cobrando. O porquê? Por que aumentou? Não houve o reajuste? Tem que fiscalizar mesmo. E você, consumidor, tem que denunciar mesmo. Como o fórmula disse, pode denunciar anonimamente, porque temos que fazer jus o nosso dinheiro. Agora, vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN. Hoje eu falo com ele, Gerson Assoff, que tem notícias, inclusive, de uma obra gigantesca aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, que é a ponte internacional que liga Porto Mutinho a Carmelo Peralta, no Paraguai. É isso aí, as obras estão avançadas. Gerson, bom dia. É isso mesmo, Rael. Bom dia para você e para toda a nossa audiência. As obras da terceira ponte internacional ligando o Brasil ao Paraguai, na altura dos municípios de Porto Mutinho e Carmelo Peralta, encerraram 2022 com 13% do cronograma concluído, segundo informações do Ministério de Obras Públicas e Comunicações do país vizinho. A construção está na etapa estrutural, tendo sido executada 86 das 300 estacas de concreto e 24 colunas na cabeceira do lado paraguaio da ponte. Ao todo, essas estruturas somam 4 mil metros lineares e consumiram 7.500 metros cúbicos de concreto. Essa obra, ela é financiada pela usina Itaipu Binacional, com valor de mais de 400 milhões de reais e terá uma extensão total de aproximadamente 1.293 metros, dividida em três trechos. Do lado brasileiro, estão sendo feitos os preparativos para a execução das estacas, cujo início está previsto para a primeira quinzena de janeiro de 2023 e a previsão da obra ser concluída inteiramente para 2024. Informações, então, de um importante investimento para Mato Grosso do Sul, Israel. Certo, Gerson. Deixa eu aproveitar aí a sua participação para falar aí, pessoal, como é que está o tempo na capital, até porque tem muita gente aí que vai aproveitar já o final de semana e pegar a estrada em direção a Campo Grande. Campo Grande está nublado, está assolarado. Como é que está o tempo por aí, meu amigo? Olha, desde cedo aqui, Israel, o sol está meio tímido, não deu muito as caras ainda. A gente até pensou que ia chover, mas não tem previsão de chuva para hoje. Então, por enquanto, aqui na capital, 23 graus, Israel. Está certo, Gerson. Obrigado pela sua participação. Dá um abraço no Jusinei, que está ali atrás de você ali, só acompanhando a nossa participação. Valeu, Gerson. Bom final de semana. Tchau, tchau. Pois é. Bom, agora, de Campo Grande, a gente segue por aqui mesmo, trazendo as informações da... Porque apenas nos primeiros quatro dias do ano, gente, já foram registrados 53 casos positivos para a Covid-19. Pois é, os casos estão, ó, só aumentando. O número vem crescendo nas últimas semanas e as crianças estão sendo vítimas da doença. A Beatriz Benedetti traz mais informações sobre as ações do setor de imunização para este ano. O ano de 2022 encerrou com um alto número de casos de Covid-19 aqui no município. E agora, em 2023, o número continua alto. Mas o que está baixo é o número pela adesão da vacina. E hoje eu vou estar conversando com a enfermeira Fernanda Ruiz, que vai estar explicando mais sobre as ações do município agora no começo deste ano. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Fernanda por estar aqui com a gente hoje. E a primeira pergunta que eu tenho é, agora a gente já iniciou o mês de janeiro, e como será o reforço da saúde nas unidades aqui para conscientizar a população e atingir a meta de vacinação? Bom, bom dia. Primeiro, é muito importante a gente falar sobre vacinação, né? O ano se inicia e inicia junto o quê? O ano letivo escolar. Então, a primeira meta, a primeira estratégia que a gente tem é uma parceria junto com a educação. Para a criança ser rematriculada ou matriculada, ela precisa ir até o posto de saúde, procurar a sala de vacinação e ter uma autorização da vacinadora, datada e assinada, dizendo que ela está em dia nessa vacinação. Isso proporcionou ao nosso município um aumento na nossa taxa de vacinação. Nós começamos a buscar e as crianças começaram a vir procurar essa vacinação. Então, essa foi uma estratégia muito eficaz para manter as metas, que isso é muito importante. A vacinação, ela tende a ser contínua o ano inteiro. Então, conforme o calendário do Ministério da Saúde, vai vindo as campanhas, como, por exemplo, a campanha da gripe, que está próxima, depois a campanha da polio, a campanha da tríplice viral. Então, conforme o ano vai decorrendo, vamos ter diversas campanhas e como que a gente atrai essas crianças, essa população, essa faixa etária? Através das buscas ativas. E a vacinação agora da Covid-19, ainda temos as doses de reforço, a segunda dose, a terceira dose. Como que está a adesão por essas doses? Ainda está baixa? Qual que é a dose que é menos procurada? Certo. O nosso município, hoje, com a primeira e a segunda dose, que a gente fala esquema inicial, esquema básico, nós já atingimos 97% da população geral de Três Lagos. Então, é uma taxa considerável boa de vacinação. Agora, o reforço, esse índice já cai. A população já não tende a procurar o reforço com a mesma eficiência, eficácia, da primeira e a segunda dose. O reforço, sim, é a dose que mais tem baixa. Hoje, a nossa população, com as doses de reforço, chega a 55%. E sobre a vacinação das crianças, já está sendo ampliada para as crianças sem comorbidades? Nós estamos aguardando o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, enviar imunos biológicos, que é para a população de seis meses a menor de três anos, sem comorbidades. Assim que o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, se pronunciar formalmente, falando que está liberado, que está a entrega desses imunos, nós vamos buscar até Campo Grande, como é a nossa rotina, e no outro dia vai ter em todas as unidades de saúde. Eu sempre reforço que é importante, pai, mãe, tem dúvida em relação ao esquema vacinal, qual que é a faixa etária, não está entendendo? Liga aqui na central, que a gente passa toda a informação, tá? Pelo telefone 3929 1240, a gente vai conseguir conversar e dar a melhor opção de estratégia, de local próximo dessa família, para estar procurando a sala de vacinação. E os números, infelizmente, estão subindo e a gente está vendo que as crianças são algumas das vítimas. Até em dezembro a gente teve o registro de um óbito. Depois deste caso, a procura aumentou, os pais estão ficando mais preocupados em completar o esquema vacinal das crianças? Com o avanço da nossa vacinação na população acima de 12 anos, quem fica mais suscetível são as crianças. Por mais que o baixo índice, os riscos graves de morte sejam bem reduzidos, Nós temos sim que nos preocupar e principalmente procurar a unidade de saúde para saber sobre o imunizante disponível naquele momento. Os pais, sim, em maneira geral, estão procurando mais a unidade de saúde, não só pelo Covid, mas também pelas vacinas de rotina, né? Porque se eu não imunizo o meu filho, se eu não faço a minha parte como mãe, como cidadã, eu acabo tendo uma porta de entrada. Então, os pais estão, sim, se conscientizando. Nós passamos um ano de 2021 com metas baixas, mas que está sendo retomada. Por quê? Porque os pais estão fazendo essa colaboração conosco, né? De ir até a sala de vacina e procurar a vacina que o seu filho pode receber naquele momento. Muito obrigada, Fernanda, então, por estar esclarecendo as nossas dúvidas. E vale ressaltar um número importante aqui em Três Lagoas, é que nos primeiros quatro dias agora do ano de 2023, já foram registrados 53 casos de Covid no município. Então, aí, de novo, ressaltando a importância de preencher o esquema vacinal e ficar em alerta para a doença. Eu volto ao estúdio. Ficar em alerta para a doença, ficou bem claro aí. Procure uma unidade de saúde com o seu filho e complete aí o esquema vacinal. Continuamos falando de Covid, mas agora é lá em Paranaíba, porque o município registra mais uma morte de Covid nesta semana. Alex Santos. O boletim epidemiológico da Covid-19 da última semana, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na última terça-feira, registra 3.189 casos da doença em Mato Grosso do Sul. Paranaíba apresentou na semana 10 casos positivos a mais e uma morte causada pela doença. O óbito foi registrado em 29 de dezembro e trata-se de uma mulher de 75 anos que tinha como comorbidades diabetes e obesidade. Esse caso foi notificado em 27 de dezembro. Há ainda uma pessoa internada na UTI da Santa Casa, intubada e em tratamento contra a Covid-19. Segundo a secretária de Saúde, Franciane Forri, a tendência é que o número de casos aumente ainda mais devido às confraternizações no final de 2022. Bom, falar de política agora. Em cerimônia ocorrida ontem no Palácio do Planalto, a senadora Simone Tebit, do MDB de Mato Grosso do Sul, assumiu oficialmente, na quinta-feira, o comando da pasta do planejamento e orçamento. Em discurso, a nova ministra da pasta, recriada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse que os pobres serão tratados com mais prioridades. Confira. O papel no Ministério do Planejamento, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, dos gastos públicos, especialmente da qualidade desses gastos, é colocar o brasileiro no orçamento. Gostaria aqui de pedir permissão para parafrasear o nosso ministro, Silvio Almeida, que fez, sem dúvida nenhuma, Marina, e você tem toda razão, o discurso mais bonito, emblemático e histórico de todas as posses, sem demérito da minha e da nossa posse. Quando ele disse, para todas as minorias, para os diferentes, para a diversidade, vocês existem e são valiosos para nós. Permitam-me acrescentar, portanto, cumprindo a determinação e o pedido do ministro Silvio Almeida e a determinação do presidente Lula, Os pobres estarão prioritariamente no orçamento público, mas não apenas eles. A primeira infância, os jovens e idosos estarão no orçamento. As mulheres, os negros, os povos originários estarão no orçamento. As pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, estarão no orçamento. Os trabalhadores brasileiros estarão no orçamento. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis. O nosso plano de governo tem que abarcar todas essas necessidades, sem causar desarranjo nas contas públicas, de olho nas dívidas públicas e nos indicadores econômicos. Aí, comandado, repito, pelo nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa é a nossa árdua, mais possível missão. Senhoras e senhores, nos últimos quatro anos, faltou vacina, faltou comida, faltou remédio, faltou emprego, faltou educação, cultura, faltou sustentabilidade e faltou vida. Foi negado a uma parte significativa da população brasileira, dignidade e cidadania. 33 milhões de pessoas passam fome, 125 milhões estão com algum crau de desnutrição ou insegurança alimentar. Mais de 5 milhões de brasileirinhos vão dormir essa noite com o estômago vazio. 40 milhões de emprego informal sem qualquer segurança de futuro. Além de 5 milhões de desalentados, porque já não tem mais esperança de encontrar uma vaga de emprego. Porque quando batem na porta, ao invés de ter uma placa, procura-se, tem uma placa, não há vagas. Isso tudo porque, no primeiro dia do mandato do governo do presidente, sainte nas palavras do vice-presidente, ele teve a capacidade de extinguir o Ministério do Planejamento. O presidente Lula, com a sua sensibilidade, colocou no seu plano de governo, como uma das primeiras metas, a recriação desse ministério. Portanto, hoje, retomamos o Ministério do Planejamento, que será composto por uma equipe com visão multidisciplinar, compreensiva com a horizontalidade da realidade. Ainda bem que, apesar de todos os percalços, temos o corpo técnico e efetivo experiente que permanece no Ministério. Com o apoio incondicional dos dados demográficos do IBGE e dos estudos analíticos do IPEA, nós estaremos prontos para apresentar os melhores diagnósticos para o Brasil, para indicar os melhores e mais apropriados caminhos para alterar a triste realidade de sermos proporcionalmente o país mais desigual de todo o planeta. Caros ministros e ministras, eu, ministro Haddad e ministro Esté, somos, na realidade, um ministério meio. Portanto, nós somos servidores e servidoras do ministério de vocês. Então tá aí o discurso da ministra, né? Enfim, vamos aguardar e torcer para que realmente tudo o que as palavras foram ditas se concretizem na ação de verdade. É verdade. Até porque acreditamos no Brasil. Isso mesmo. Nossa, você tá muito positivo, grato. Dia lógico, dia da gratidão. Tô adorando isso. Parabéns. Dia da gratidão. Olha, vamos então de participações. Primeira fotinha de hoje é do nosso amigo maravilhoso, Marcelo Batista. Bom dia, gratidão sempre. Marcelo Batista, um abraço para você, Marcelo. Antes da próxima fotinha, eu tenho um recado. Bom dia, Mari Israel. Sou grato por tudo em minha vida. Eu sou o Anselmo Mendes, do bairro Jardim Roriz. Valeu, Marcelo. Obrigada, Anselmo. Valeu, Anselmo. Obrigado pela participação. Obrigada, Anselmo. Tudo de bom para você, viu? Temos mais uma fotinha. Olha que fofura. Você, ela e eu. Ela é Sofia, lá do Quinta da Lagoa, do bairro Quinta da Lagoa. Um abraço e um beijo para você, Sofia. Beijo para você. Temos também mais uma fotinha. Do Marcelo? Não, a outra fotinha é do Ribamar. O Marcelo também, né? A outra fotinha é do Ribamar, que tá lá em Macapá. Aqui, nesse... Na Camura. Ah, na Camura? Agora é o Marcelo. Esquece, na Camura tá... Agora é o Ribamar. Um abraço para o Ribamar. Não é ele? É ele que tá aqui, Sofia. Ah, ele que tá aí? Ribamar. Um abraço para o Ribamar e para o neto Arthur. Arthur? Que tá assistindo a gente lá da capital de Macapá, ligado na notícia. Muito bem, obrigado sempre, Ribamar, pela audiência. E olha, temos mais um recado aqui. De quem? Olá, bom dia a todos. Aqui é a Melissa Mendes, filha do Anselmo Mendes, da Lagoa Maior, todo dia ligada em vocês. Mel, beijo pra você, viu? Tudo de bom. Você conhece a Melissa? Não, mas já chamo de Mel, porque a gente tem essa intimidade. Ela assiste a gente todos os dias, entendeu? Ah, é? Todos os dias? Ela falou, tá sempre ligadinha. Ah, a Melissa morava na sua skin também? Não. Na Cat's Persona? Infelizmente não, mas poderia. Eles ficam me zoando. Porque você não tá vendo o Ricardo, você que tá aí do outro lado da câmera, não tá vendo o Ricardo. Tá atrás aí da televisão. Porque eu falo, olha, gente, fulano mora na ensina da casa da minha mãe. Ele fala, ai, toda vez você fala isso. Mas é verdade. Todo mundo. Todo mundo, né? Todo mundo. Queria. 992-34-45-39. É o WhatsApp do TVC agora. Mande a sua mensagem, mande a sua selfie, mande a sua nota de áudio. E aproveito também pra convidar pra você participar aí do TVC na rua. Olha. Daqui a pouco tem TVC na rua, lá no Jardim Carandá, terreno baldio. Oh, meu Deus do céu, viu? Tem jeito, né? Não, outro. Mais um. E também temos reclamação lá do cemitério municipal. Já cobramos a prefeitura. Será que nos atendeu? Então tá aqui, ó. Ó, aqui. Coloca o dedinho aí, Mariano. Tá aqui. Isso. Aí, ó. 992-34-45-39. Participe você também. Se você quiser só mandar sua mensagem dizendo por que você é grato... Também pode. Manda sua mensagem, sua nota de áudio. E por falar em nota de áudio, Israel, nós temos um desafio aqui pra você. Mas é só no próximo bloco. Pra mim? Sim. Pra mim? Um desafio. Porque eu... Uma telespectadora mandou um áudio aqui pra gente. E a telespectadora mandou um áudio aqui pra gente. Mas é só... E a telespectadora mandou um áudio aqui pra gente. E a telespectadora que adivinha? É, você tem que adivinhar. O quê? Não. A comida? Isso. O prato de comida. Eu já imaginava. Eu já imaginava. Tá vendo? Olha, ele tá ligadinho. Mas guardo surpresas pra vocês, Chuchu. Quero ver. Teve. Teve? Teve. Ou se teve. Teve um café da manhã espetacular. Por isso... Hoje? Com tudo que eu tenho direito. Hoje? Hoje. Gente, é por isso. Hoje. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. É por isso que ele tá todo esplêndido. Estou completamente satisfeito. Olha. Um beijo pra quem me mandou o café. Olha. No próximo bloco eu tirei. Queremos saber? Não. Isso aqui é um programa de jornalismo, não de fofoca. Também pode. Também? Eu acredito que o pessoal de casa vai gostar. Então a Mari Verdão vai ter um quadro aqui. De fofoca? Fofocando com a Mari. Só contando os B.O.s aqui de Três Lagos. Isso eu... Podemos? Podemos. Meu? Eita, que vai dar o que falar. Por que meu, caralho? Porque você que tá soltando os seus aí, ó. Não, eu só falei que hoje teve. Ó, no próximo bloco. Tire as crianças da sala. Não, foi tenso, hein? Meu Deus. Meu Deus. Que quinta-feira pesada. Meu Deus. Que quinta-feira pesada. Meu Deus. Foi tensa a quinta-feira aqui em Três Lagos. Desde as primeiras horas da manhã. Da manhã. Minha nossa, viu? Mas é daqui a pouco no Pulseira de Prata. O SESC Três Lagos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingüe. E sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o SESC. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fim de ano, casa com celebração. Casa com família e amigos reunidos. É tempo de encerrar ciclos e construir novos planos. Chegou a hora de reformar todas as ideias e traçar novos objetivos para construir os seus sonhos e os da sua família. Que 2023 seja um ano de luz e você pode contar com a gente. Todimo. A gente nasceu para construir. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Tinta guache e acrilex com seis unidades, só R$ 5,99. Estojo juvenil, diversas estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do seu lar. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Como eu tinha dito no bloco anterior, a quinta-feira foi tensa. Foi pesada. Dois acidentes fatais somente ontem. Logo cedo de manhã, infelizmente, a morte da jovem Nayara Vilauba. Pois é. E na noite de ontem, mais uma colisão. Mais uma colisão. Motorista perdeu o controle, polidiu contra um poste de energia. Albert, onde que foi esse acidente? Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a nossa audiência. Que quinta-feira sinistra aqui na nossa Três Lagoas, viu? Não bastar os acidentes que aconteceu ontem com mortes. Olha só o que aconteceu com esse HB20 ontem. No comecinho da madrugada, por volta da meia-noite. Olha só como é que ficou o estado desse HB20 aqui na Capitão Linton Mancini. Os airbags foram acionados. No carro estavam duas moças, duas mulheres, que acabaram perdendo o controle e vieram a bater aqui nesse poste. Inclusive, esse poste aqui está sendo escorado por uma outra madeira ali, né? Porque a violência do impacto foi tão grande que até danificou aqui o poste. A gente vê ali que a parte da frente do carro foi totalmente destruída. Bom, pra quem entende de carro, é o famoso PT, né? Mas graças a Deus, as duas condutoras, né? A condutora e a passageira do veículos não sofreram graves lesões. Foram só prejuízos materiais. Tá aí, esse HB20, branco, aqui na Avenida Capitão Linton Mancini. A gente vê um impacto, né? Da batida violenta que esse carro bateu aqui nesse poste, aqui em Traslagoas. O que está acontecendo? Hã? Difícil essa situação, né? Tivemos uma quinta-feira bem difícil. E agora a gente se depara aí também com esse acidente aqui na Avenida Capitão Linton Mancini, em Traslagoas. Eu volto com vocês nos estúdios. Ainda ontem comentávamos aqui pedindo pras pessoas prudência. Prudência. Aí, à tarde, no final da tarde, daqui a pouco a gente vai falar aí sobre um acidente que teve, um trágico acidente que teve lá sobre a ponte do Rio Verde, na BR-158, já próximo de Brasilândia. E à noite, essa motorista perde o controle do carro e entra no poste. Será o fim? Será que o povo está nem aí? Entra no carro e vamos que vamos e seja o que Deus quiser? Velozes e curiosos. Não é possível? Ontem nós pedimos prudência. Falamos da responsabilidade que cada um integrante do trânsito tem que ter pedestre, ciclista, motociclista, motorista. Que trânsito é esse de Três Lagoas? Uma cidade de pouco mais de 130 mil habitantes, de uma frota crescente. E as pessoas não estão nem aí. Nem aí com a vida, a própria vida, nem com a vida dos seus familiares. Andam em alta velocidade, andam como se fossem o dono da rua. Gente, que situação caótica. De manhã, tivemos que ter sangue frio para noticiar uma morte trágica de uma jovem. Finalzinho da tarde, daqui a pouco eu vou até falar aqui desse acidente trágico na ponte do Rio Verde. Uma colisão de duas carretas. À noite, a motorista aí que perde o controle me entra no poste. Graças a Deus que essa pessoa está bem. Teve escoriações, mas está bem. Já pensou? Você já pensou? Eu, hein? Pelo amor de Deus. Prudência, tá? Prudência. Atenção. Cuidado. Se você não está nem aí para a sua vida, o problema é teu. Mas você tem pai, você tem mãe, você tem marido, você tem esposa. Então, respeito, prudência. Dá uma pausa nesse assunto pesado, porque eu quero falar de coisa boa. Coisa boa, a gente já sabe. São o título de capitalização do MSCAP. Rapaz, de Três Lagos, pé quente, hein? Tá chegando a hora. Domingo agora tem sorteio. Será que vai dar Três Lagos? Claro que vai dar Três Lagos. E a gente vai conhecer os vitoriosos da semana passada. Fala aí, Cleiton. Fala, Israel. Estou aqui em Três Lagos, cidade pé quente. Olha, dessa vez, três ganhadores no prêmio principal levaram 10 mil reais. Primeiro, segundo e terceiro prêmio. E mais três giros da sorte de 2.500 reais. Vamos lá para a gente conhecer alguns desses ganhadores aqui da cidade. E a primeira ganhadora dos 10 mil reais aqui de Três Lagos, do bairro São Carlos, é a dona Iracy. Iracy, conta para a gente a emoção desses 10 mil. Olha, eu fico sem palavras. Eu fiquei feliz demais. Demais. Foi muito bom, então. 10 mil para começar 2023 com o pé direito. Foi maravilhoso. Maravilhoso. É isso aí. Vamos agora conhecer o segundo ganhador aqui de Três Lagos. E agora eu estou aqui, Israel, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagos, com mais um ganhador, o Cleiton Alves. O Cleitinho. Cleiton, emoção de ter ganho 10 mil reais no terceiro prêmio. Conta para a gente. Com certeza, chegou no melhor momento iniciando o ano aí e com certeza vai ser de grande valia, já vai ajudar aí para começar o ano bem. Faça você também como o Cleiton. Acredite, ajude e concorra. Ajude o Hospital do Amor, insista, persista, que a sorte vai chegar para você. Isso é o que temos de melhor. Bom, vocês conheceram aí a dona Iracy e o Cleitinho. Faça como eles você também. Já estão disponíveis dessa semana os títulos valendo uma touro zero quilômetro no quarto prêmio, mais 30 giros de mil reais. Adquira o seu, ajude e concorra. Volto com você aí no estúdio, Israel. Um grande abraço. Valeu, meu amigo. Obrigado aí. Felicidades para vocês, já sabem, né? Eu já comprei já o meu título do MSCAP para este domingo. Tem uma touro. Ah, dona Mari Verdam, me aguarde. Me aguarde segunda-feira eu chegando de touro no serviço e você pedindo carona. Não vou dar. Mentira, Mari. Títulos de capitalização MSCAP. A Mari, eu falo para ela mentira, já olhou com o olhar assim, já me fulminando. É Mari Verdam, hein? Bom, voltamos para o Pulseira de Prata, porque agora, infelizmente, temos que noticiar aí um trágico acidente que aconteceu ontem por volta das 17 horas, lá na ponte, na BR-158, bem próximo à Brasilândia. Duas carretas. Olha essas imagens, gente. Meu Deus do céu. O corpo de bombeiros foi acionado, a polícia militar, a polícia rodoviária federal também esteve lá no local para atender essa ocorrência. Na verdade, esse acidente, são três caminhões, duas carretas e um caminhão. O terceiro caminhão conseguiu sair deles, mas as duas carretas... Olha essas imagens, na hora, bateu de frente, pegou fogo e infelizmente, infelizmente, os motoristas de ambas as carretas morreram na hora. Este aí é o Samuel, é a primeira vítima, ele é de Três Lagos, foi identificado logo já, que assim aconteceu o acidente, o corpo de bombeiros, a polícia militar, a polícia rodoviária federal foram até o local e aí já identificaram ele como motorista da carreta que transportava a madeira de eucalipto. Eucalipto, meus pêsames, a família do Samuel, gente, é trágico, olha essas imagens, as imagens são cenas fortíssimas. Meu Deus do céu, os dois motoristas morreram na hora. O segundo, né, condutor ainda não foi identificado ainda, né, a perícia está no local, porque realmente, essas cenas já dizem por si próprias, né, não precisa eu querer dizer aqui pra vocês o que aconteceu, né. Essas cenas, com explosões, morreram carbonizadas. É difícil até pra mim aqui estar falando, viu, o caminhão, o terceiro caminhão, que é um caminhão de mudança, o motorista sofreu escoriações leves, né. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal e de que houve a colisão frontal em esses três veículos no momento em que trafegava sobre a ponte, sobre o Rio Verde, na entrada de Brasilândia. Inicialmente, a informação era que sobre dois veículos com impacto, dois caminhões e a carreta pegaram fogo e os motoristas morreram carbonizados. O terceiro condutor sobreviveu ao acidente. Infelizmente, imagens... Enche a tela, diretor, por favor. Imagens que não gostaríamos de noticiar da morte desses dois trabalhadores e desse acidente que aconteceu ontem, no final da tarde de quinta-feira. Quando eu digo pra você que a quinta-feira foi tensa e pesada, é por isso. Olha essa imagem, gente. Preste atenção nessa imagem. O pessoal tava pescando no rio e olha só a imagem. Daqui a pouco, ó, vai ter... Olha a explosão. Ai, Senhor. Jesus Cristo, viu? Tenha de misericórdia. Olha, hein? Que coisa, viu? A pista ficou interditada até o início da madrugada de sexta-feira, com os trabalhos da perícia técnica da Polícia Rodoviária Federal e também do Corpo de Bombeiros, que esteve na região aí, atendendo esta ocorrência. Nosso pesar, a família do Samuel, a família desse segundo motorista, nossas condolências. Lamentamos muito. Dando sequência ao nosso pulseiro de prata, agora a gente vai até Paranaíba, porque após denúncias anônimas, dois homens são presos pela Polícia Militar por tráfico de drogas. Guilherme Martins. Olá, Israel. Olá a todos que nos acompanham. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas que, em uma residência no bairro industrial de Lourdes, estaria ocorrendo comércio de drogas, pois após dois homens se mudarem para a referida residência, passou a ter grande fluxo de pessoas usuárias de interpecentes. Diante das informações, a equipe de Força Tática da Polícia Militar intensificou o policiamento nas mediações do endereço citado. Na data de ontem, por volta das 22h30, ao passar em frente à residência denunciada, os policiais visualizaram dois indivíduos saindo no portão, onde foi verificado que um deles estava com um cigarro na mão e um forte odor de maconha. Os referidos suspeitos, ao perceberem a presença policial, demonstraram nervosismo e tentaram retornar rapidamente para o quintal da casa, os quais foram imediatamente abordados. Neste momento, um dos abordados arremessou o cigarro para o quintal, onde foi verificado que se tratava de um cigarro de maconha. Foi questionado sobre o cigarro e este disse ser usuário de maconha e que dispensou o cigarro por receio de ser preso. Ao ser perguntado se residia naquele endereço, o jovem de 18 anos disse que não, apenas era amigo dos irmãos moradores do local. Enquanto um outro indivíduo, identificado como jovem de 19 anos, disse ser um dos responsáveis pela residência, sendo realizado busca pessoal e nada de ilícito foi localizado. Porém, os agentes avistaram um pacote sobre o murinho da área. Foi perguntado o que havia no referido embrulho. E em primeiro momento, o autor disse não saber do que se tratava. Mas, ao ser indagado sobre o possível comércio de drogas na residência, os jovens de 19 anos disse que não traficava e que era apenas usuário de maconha e que aquele pacote se tratava de uma porção de maconha. Ao conferir, os policiais confirmaram que no envolto não tinha maconha. Foi perguntado se havia mais drogas na residência e o homem disse que não. Nesse momento, outro indivíduo saiu do interior da casa e foi até a área, o qual se identificou como sendo o homem de 23 anos. O outro responsável pelo imóvel, sendo perguntado sobre o possível comércio de drogas no local, onde esse disse que, por estar desempregado, passou a comercializar a droga do tipo crack. E disse que havia escondido em um frasco plástico no chão próximo ao muro da residência, onde foi localizado o referido frasco contendo nove trouxinhas de crack. Foi perguntado se havia mais droga novamente na casa. E os abordados disseram que não. Porém, ao realizar uma busca no interior da residência, os policiais encontraram mais nove porções de crack. E ainda a quantia de R$ 128,00 em várias notas e diversos valores. Característica de comércio de drogas. Também foi localizado no interior do imóvel um aparelho notebook. Perguntado sobre a origem do produto, foi informado pelo autor que adquiriu o aparelho há cerca de quatro dias atrás, onde, segundo ele, comprou de um usuário de droga na praça da Iacal e pagou o valor de R$ 200,00. Porém, disse desconhecer o vendedor. Por fim, os policiais localizaram ainda uma munição calibre .38. Diante dos fatos, os três abordados, os jovens de 19, 18 anos e o homem de 23 anos, foram encaminhados juntamente com as drogas, o dinheiro e os produtos apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Os responsáveis pela casa, homens de 23, 19 anos, foram autuados por tráfico de drogas. De Paranaíba, Jean Martins. Tá certo, Jean, obrigado pela sua informação. Daqui a pouco tem mais pulseira de prata. Você não acredita! A ousadia dos criminosos. Encostaram o caminhão e levaram tudo! Levaram tudo! Agora tá assim, encosta o caminhão e pode levar. Leva tudo! Brincadeira, hein? Bom, daqui a pouco. Por quê? Agora, eu vou dividir a tela porque a Beatriz Benedetti chega com os destaques do portal RCN67 nesta sexta-feira, que eu espero, Bia, que seja mais tranquilo do que a quinta-feira. E a gente começa com qual destaque? Bom dia! Bom dia, Israel. Nosso primeiro destaque é sobre a Casa do Artesão aqui de Três Lagoas. Então, a gente tá só com notícias boas nesta sexta-feira pra dar uma aliviada nas outras notícias, não é mesmo? Então, agora a Casa do Artesão, ela terá um novo horário de funcionamento. A Prefeitura de Três Lagoas, junto com a SEMEC e a Associação Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul, informa que vai estar com o horário estendido. Então, o horário foi tanto para os dias de semanas como também para o sábado. Ele foi estendido e não fecha mais também para o horário de almoço. Ficando assim de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã até as cinco horas da tarde e aos sábados, das oito horas da manhã até ao meio-dia. Além disso também, Israel, a Casa do Artesão, ela vai estar disponibilizando no próximo sábado, se eu não me engano, dia 14, um workshop infantil para as crianças que querem colocar a mão na massa e aprender um pouco mais dessa arte, não é? E essa matéria vai entrar no nosso site, é um pouquinho mais tarde, perto da uma hora da tarde, falando sobre esse workshop, como é que faz a inscrição e como que vai estar funcionando. Então é só acessar o portal de notícias da RCN67, ficar ligadinho lá, que já já tem mais novidade, mais matéria e esse workshop infantil que vai estar bem bacana, Israel. Verdade, Mário, até porque a criançada está de férias, tem aí, Mário, não, desculpa, Bia, perdão, Bia, verdade até porque a criançada está de férias, é mais um atrativo para ocupar, né? E principalmente levar cultura para essa criançada. Agora, Bia, tem outro destaque também importante, porque o prazo para justificar o voto já encerrou ou está encerrando? O prazo está encerrando, Israel. Vim aqui para dar mais um alerta para quem não justificou o voto ainda, tem até segunda-feira para fazer essa justificativa aí, no caso, as pessoas que não foram votar no segundo turno. Então, quem não compareceu no dia 30 de outubro, que foi o segundo turno das eleições, tem até a segunda-feira para justificar a ausência e não ficar em situação irregular com a justiça eleitoral. Quem não vota e não justifica, então, fica sem poder emitir o certificado de quitação eleitoral e pode ficar impedido de fazer alguns tipos de documento, como de identidade, passaporte e também tem outras limitações. Isso acontece porque o voto aqui no Brasil é obrigatório entre 18 e 70 anos de idade. E um pouco mais para baixo dessa matéria, aqui. Existem três formas de justificar essa ausência. Então, a primeira é pelo aplicativo e-título, pelo sistema de justificativa nos portais da justiça eleitoral ou preenchendo o formulário de justificativa eleitoral. Então, tem bastante formas para você ficar certo com a justiça eleitoral. Inclusive, pelo aplicativo e-títulos é muito fácil, é só você baixar o aplicativo, lá vai ter todas as informações e você preenche e pronto, já fez a sua justificativa. Então, corre se você não fez ainda e é até segunda-feira. Então, ainda tem uns diazinhos, mas não pode deixar passar essa data, Isael. E mais informações, mais matérias, é só acessar o nosso portal de notícias RCN67. Ô, Bia, obrigado pela sua participação. Mas antes de você se despedir, posso pedir um favor? Claro! Mande um beijo e um cheiro para a Laura. É Laura? É Laura! Então, você manda um cheirinho, eu quero bem aquecinho no pescocinho. Pode ser? Claro, você vai me fazer chorar, Isael. Ontem eu tive o prazer de ser titia, agora titia de primeira viagem. Então, mandar um beijo para a Laila, minha cunhada, que ainda está no hospital. Para a Laila! Que foi uma guerreira ontem com o trabalho de parto dela, eu tive o prazer de acompanhar. E para a minha sobrinha agora, que chegou ao mundo, a Laurinha, que está muito bonitinha, muito pequenininha e muito igual a titia. Eu já vou puxar para o meu lado. Não força! Que está igual, depois eu vou mostrar a foto. Está parecida assim, viu? Ela é linda, mas não precisa forçar. Eu quero aquele cheirinho assim, pensa aquele bebezinho, você chega bem aqui no pescocinho. Oh, coisa boa, cheiro bom. Um beijo, que ela tenha muita saúde, que Deus abençoe sempre a vida dela. E claro, para a família, para o papai e também para a mamãe. Obrigado, Bia. Um ótimo final de semana para você. Nos vemos na segunda. Isso mesmo, Israel. Muito obrigada. Um beijão, Bruno, Laila e Laurinha. E até segunda-feira. Muito bem, tá? Então, os destaques do portal RCN67. Aqui é o programa da família. Aqui é o programa da família Três Lagoense. Enquanto eu estou trabalhando, umas e outras estão fazendo aí... Gente, eu não estou entendendo. Eu estou aqui só aguardando. Atenção coordenadora... Minha amiga Beatriz Benedetti estava ali falando e ele fica aqui. Atenção coordenadora de jornalismo, Kelly Martins. Reunião, porque certas... Tem participação? Tem participação. Vamos de participação, dona Mara. Vamos de fotos, participações. Olha ele aqui, ó. Olha ele. Aqui não, aqui. Ele aqui. Quem tem esse grandão? O Pedrinho? Gigante? Eu mandei a foto dele, não mandei o nome, né? Estou falando. É, acontece. Mas eu vou mandar o nome para ele. Atenção coordenadora. Estão de brincadeira. Para, Israel. Vamos, vamos. Para de gracinha. Eu vou pegar... Eu acredito que é Pedrinho. É porque a gente encaminha a foto e às vezes vai ou não a legenda que está embaixo. E dessa vez não foi. Mas eu já vou pegar por aqui. Por enquanto... Grande. Um beijo do tio. Ó. Um beijo da Tia Mari. Próxima fotinha. Próxima foto. Opa, de novo. Ele. Eu e tu. Aê, Nakamura. Está mandando bem hoje aí, Nakamura. Show de bola. Está cheio de graças, Israel, hoje. Olha aqui. Eu, você... Aí, ó. O diretor vai. Isso aqui é o WhatsApp. Vai. Foi... Quem falou que não é? Foi cutucar a onça? Olha lá, ó. O pai da onça. Tá brabo. Gente... Quem mandou? Olha, essa daqui quem mandou foi a Erika do Jardim Moçambique. Tá lá assistindo a gente. Beijo. Beijo pra você, Erika. Muito obrigada pela sua participação, viu? Também tem a Nadiele e a Simara. Quer ver, ó? Deixa o Nakamura processar os fatos. Aí. Agora foi. Olha aí, elas aí, ó. É Nadiele e Simara. Beijo. Beijo pra vocês, viu? Próxima fotinha. Seu irmãs? O que que é? Não sei. Pode ser irmãs, né? O Pedro Vinícius com o vovô Pedro. Os dois Pedros. Pedro Vinícius com o vovô Pedro. Será que é o mesmo? Eu acho que é o mesmo Pedrinho. É o Pedro. Palmeirense. Palmeirense. Não parece? Olha. Vamos ver. Esse Pedrinho, eu acho que é Pedrinho também. É ele. Pedrinho. Viu? Falei que era Pedrinho. Eu falei. E o vovô Pedro. E o vovô Pedro. É uma pedreira só. De tanto Pedro. Obrigado. Beijo pra vocês. Obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês. E aí o meu desafio? Então, tem um áudio, meu diretor. Dá pra rolar agora? Direct. Perfect. Beautiful. Presta atenção. Você tem que adivinhar. Ah. Oi. Bom dia, Mari Israel. Oi. Mari, fala pro Israel. Adivinha qual é o meu prato hoje? Me almoçar. Se ele adivinhar. Pode vir almoçar comigo também. Tá bom? Beijo. Sou a Nauva do Paranapungá. Quem? Tá bom? Fica com Deus. Um bom dia. E um bom final de semana pra todos. Beijo pra você, Mari. Pro Israel também. Tá bom. Que Deus abençoe e dê bastante saúde. Um feliz ano novo. Amém. Pra nós todos, dona Nauva, lá do Paranapungá. Mas aí fica fácil. Fica fácil demais. Eu quero ver. Não, você não pode colar. Arroz. Não pode colar. Arroz. Você tem três chances. Arroz. Feijão. Salada. Errou. Como assim? Não tem salada? Errou. Próxima chance. Ah, é feijoada? Próxima chance. Eu não posso dar spoiler. Macarronada. Não. Só mais uma, meu diretor. Só mais uma chance pra ele. Olha, calma. Calma. Respira. Se você acertar, você vai almoçar com ela. Churrasco. Não. Ah. Meu diretor, eu dei muita chance. Oi. O Ricardo tá aqui. Fala, Ricardo. Já falei, já. O que é que você acha? Carne de panela. Errou também. Bora, meu diretor. Põe a foto aqui pra gente ver. Perdeu um almoço na casa da dona Nalva. Ei, dona Nalva, a senhora manda pra mim e eu acerto. Tenho certeza que eu acerto. Viu a foto? Não, é só a foto. Só a foto. Ela viu a foto? Tá. Vamos aguardar um pouquinho que já vai colocar a foto. Não, você vai ver. Eu tô sentindo... Foi praga do Israel, só pra não ver a foto. Nossa, o diretor... Não, meu diretor, ele falou que não tá com fome. O diretor falando aqui, quanta amargor no seu coraçãozinho. Não fica assim. Director. Peraí, deixa eu pegar aqui de novo pra você. Perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Não é feijoada, não é churrasco, não é macarronada, é galinhada. É peixe. Não, você já perdeu. É pizza. Você perdeu. Quem almoça pizza? Ué, eu almoço pizza. Eu almoço pizza. O Ricardo, ninguém almoça pizza. É sushi? É claro que você não faz comida. É sushi? Eu... Não. Miojo? Não. Olha que delícia. Arroz, feijão, carne... Polenta. Eu acho que é polenta, né, dona Nalva? Não, eu acertei. Eu acertei. Você só falou arroz e feijão. É acertei. Ué, como arroz e feijão, tá bom. O que isso aqui é? Aqui é... Não. É sim. Não, é pimentão, não é? Que pimentão? Eu acho que é pimentão. Gente, olha aqui. Eu acho que é pimentão. Que pimentão? O que, menina? Isso aqui é legumes. Dona Nalva, manda aqui pra mim o que é isso que ele tá teimando comigo. É legumes. Eu tô sentindo o cheiro. Errou, você falou arroz e feijão só. Tá, mas eu fui falar bife e ce... Dona Nalva, ele tá indo aí, mas ele vai comer só arroz e feijão, tá bom? Aquela história que a gente não vivemos. Você não tá com fome, você falou que não tá com fome. Não, eu estou com fome, mas eu tenho que almoçar. Olha o tamanho disso aqui. Põe na câmera até aqui, ó. Põe aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui, minha filha. Pra sustentar tudo isso aqui de pé. Tem que comer muito. Comer muito, muito. Eu volto pra cá. Voltando pra cá, então. Dona Nalva, um beijo. Prastinha, deixa eu ver se ela respondeu aqui. Beijo, obrigado pela participação. E da próxima, tá? Melhora aí a pegadinha. Porque eu acertei. Arroz e feijão. Não, vai comer só isso, Dona Nalva. Dona Nalva mandou um áudio, mas eu não consigo escutar agora, Dona Nalva. A polenta eu abro mão. Depois, a gente... Mas o pifinho e o legumes. Eu amo polenta. Você não gosta da polenta? Eu abro mão. Abro mão. Não disse que eu não gosto. Eu chutei polenta, mas pode ser um pirão também, né? Pirão, Mari? Verdade. Parece. Mari, vem cá. Vamos focar no TVC, porque na culinária... Tá, olha, só tá indo pra baixo. É desastre, só indo pra trás. Foca. Ela falou que é um miolo, porque ela só tá... É. Foca aqui, Mari. Foca ali, ó. Foca ali. Nossa, você é meu amigo, você sabia? Você não tá me ajudando. É por isso que eu tô te pegando na mão e falo assim, foca. Quando a gente não sabe, o que a gente faz? Pede ajuda pra quem sabe. Quem sabe. Certo? Quem sabe? Você? A Dona Nalva. A Dona Nalva. É que ela mandou áudio, eu não consigo escutar agora. Não, Dona Nalva. Escreve aí pra nós aí, ó. Arroz, feijão e bife e os legumes. Eu tô... Inclusive, já estou com a roupa de rir, Dona Nalva. Você já vai assim? Manda a localização. Então, o Fizrael vai almoçar com a senhora, Dona Nalva. Mas assim, prepara o prato, tá? Nossa, Dona Nalva. Prepara o prato, porque quem avisa amigo é... Rapaz. Esse pires que a senhora mostrou aí, não vai. Segura. Esse piresinho aí, piquititinho aí, não... Israel, o ano tá começando. Por isso tem que ter forte. Não, você tem que comer saudável, light. Arroz, feijão, bife, legumes, é tudo que precisa. Você é um atleta, é o rei do esporte. Proteína, carboidrato. O que mais de carinho que tem ali? Ferro. Tá ótimo. Bom, Mari, vamos seguir. Vamos. Porque no próximo bloco, temos TVC na rua. Lá no Jardim Carandá e lá no cemitério. Reclamação. Então, fique com a gente. Fique com a gente. Não saírem, não. TVC agora. Celebre a sua casa com a Todimo. Confira as últimas ofertas do ano. Porcelanato 90 por 90, retificado por R$ 89,90. Tinta Souvenir Piso Fosco por R$ 349,90. Cooktop Fischer Vidro por R$ 899,90. Kit Roca da Bay Square pronto para instalar. Por R$ 1.184,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões, sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Todimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover. Livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. R$ 500 mil foi o sorteio principal e foi dividido entre três sortudas. Sempre acreditei, né? Ontem foi meu dia de sorte. Com certeza, pode comprar, que é verdade. Compre que com certeza vai chegar a sua hora. Maravilha. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. Do primeiro ao terceiro, sorteio uma moto Honda CG 160 em cada. E no quarto, sorteio uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05-3501 ou WhatsApp 21 05-3500. TVC na Rua é aquele canal que você aí do outro lado tem a oportunidade de mandar o vídeo, né? Metendo a bronca na situação que está a sua rua, o terreno do lado ou até mesmo sugerir pauta para nós. A Camila, moradora lá no Jardim Carandá, mandou para nós esse vídeo aqui. Pode colocar na tela. De um terreno baldio do lado da casa dela. Olha a situação. Enche a tela, diretor. Porque a situação é, olha lá, mato alto, lixo e aí já sabe, né? Terreno perfeito para aparecimento de insetos e também de animais peçonhentos. Ela falou que o mato toma conta, já apareceu vários insetos e até cobra já apareceu lá. Sem falar no escorpião e lacraia. Agora a filha dela também está com dengue por conta e está acamada por conta dessa situação. Ô Camila, só você só esquecer de mandar para a gente, Camila, aí certinho o seu endereço, né? O nome da rua para nós. Agora que eu me atentei aqui. Ela mora no Jardim Carandá e a situação é essa aí. Nós vamos procurar a Prefeitura para saber aí o que pode ser feito. Mas diante disso, Camila, a Prefeitura também já nos informou que a limpeza dos terrenos é de responsabilidade dos proprietários e que continua multando aqueles que deixam nessa situação, tá bom? Então nós já notificamos a Prefeitura e já irão tomar providência. Agora, gente, pode encher a tela de novo, diretor? Agora vamos falar a verdade, né, gente? Ô falta de respeito que as pessoas têm com o terreno baldio, né? Aonde que está escrito aí que é depósito descarte de lixo irregular? Fala pra mim. Por que que as pessoas insistem jogar os seus lixos no terreno do vizinho? Onde foi que está, fala assim, aqui é depósito de lixo? Pelo amor de Deus, hein? Tem mais respeito com os vizinhos, porque isso aí é um problema crônico aqui em Três Lagoas, não é apenas do Jardim Carandá, e aí as pessoas acabam sofrendo as próprias consequências. Cobra, inseto, animais peçonhentos, a filha da Camila está com dengue, por conta de quê? Esse mato e esses resíduos atrás do pernilongo, água parada. Aedes aegypti, mosquito da proliferação da dengue. Não dá, né, gente? Respeito. É tão fácil você pegar o seu descarte e ensacar material reciclado, material orgânico. Ah, mas é galhada. Tem o buracão do Jupiá, onde a prefeitura destina todo o lixo pra lá. Ah, só leva lá, mas eu não tenho carro. Liga, contrata. Ah, mas é caro. Então por que você vai podar árvore? Não é? Por que vai fazer um serviço que você não dá conta? Aqui, ó, aqui nesse terreno, não é local pra descarte de lixo. Aqui você vai estar só ajudando a trazer os problemas e as consequências desse terreno pra toda a comunidade. Então, meu povo, ajuda, né? Ajuda porque não tá fácil não, viu? Ainda falando de TVC na rua, só que nessa semana, um telespectador nos enviou imagens do cemitério que estava tomado pelo mato. Ele pediu, olha aí as imagens, isso aqui foi feito lá no cemitério. Tá aí as imagens, olha o rapaz, que coisa, hein? Ele pediu pra não ser identificado, mas reclamou aí da falta de respeito, né? Principalmente dos entes queridos que vão até o cemitério prestar aí as suas condolências, né? Às suas familiares. E ele... E então, nós mostramos, nós encaminhamos para a prefeitura, né? Essa situação e a prefeitura imediatamente nos respondeu dizendo que ontem aconteceu aí o mutirão de limpeza. Inclusive, nós temos vídeos da própria prefeitura fazendo a limpeza lá no cemitério municipal de Três Lagoas. Pode colocar aí, ó, pessoal aí trabalhando, limpando, roçando, justamente pra conter aí o mato que avança muito rápido, né? Por conta aí desse clima chuvoso. A prefeitura de Três Lagoas respondeu o seguinte. Foi iniciado na manhã de quinta-feira, né? O serviço de roçada do cemitério municipal Santo Antônio, que já havia sido solicitado o serviço dias atrás, pois o mato do local cresceu muito rápido por conta das chuvas frequentes na última semana. Entretanto, os servidores estavam atendendo aí as unidades de saúde antes do cemitério. Então, tá aí. Você mandou. Então, nós aqui do TVC temos por obrigação encaminhar para a prefeitura, cobrar uma situação e a prefeitura rapidamente já respondeu aí que ontem foi feita a limpeza. Agora, é claro, por conta dessas chuvas, né? O mato cresce rapidamente. Então, tá aí. Então, TVC na rua. Participe você também. Pode colocar aqui na tela, por favor, o WhatsApp 992344539. Se você tem uma reclamação, se você quer mostrar a situação, pode nos encaminhar que nós iremos aí atrás buscar aí de melhorias, né? Ou tentar amenizar o problema. Lembrando, mande o nome da rua, o nome do bairro e o seu nome é fundamental, tá bom? Dando sequência, agora vamos até o Balneário Municipal Miguel Jorge Taboques, porque está interditado depois aí de várias ocorrências com piranhas. Ontem eu estive por lá. Confira na reportagem. O dedo do pé esquerdo de Sidney da Silva foi alvo de ataque de piranhas no Balneário Municipal Miguel Jorge Taboques. O caminhoneiro comemorava o Natal com a família e estava brincando na área reservada para banhistas quando sentiu a fisgada. Sidney contou que na mesma hora saiu do rio e por já ter ouvido outros relatos de ataques de piranhas no local. Foi dia 25, né? Dia 25 agora, dia do Natal. Aí eu aluguei o Kiosquim lá para passar o fim de semana. E eu nadando lá do nada e na hora de voltar para a margem da beira da prainha lá, eu fui atacado. Ela dormiu muito forte em sangue, começou a sangrar e demorou para passar o sangue lá, hein? Sidney lembra que no feriado de Natal o Balneário estava lotado e relata que naquele dia pelo menos 10 pessoas teriam sido vítimas do ataque no Rio Sucuriú. Já saí e eu vi mais umas 10 pessoas lá. Tinha um caso de 10 pessoas que já tinham contato. Os bombeiros civis, né? Já tinham a contagem de 10 pessoas já. Desde o feriado do Natal do ano passado que várias famílias fizeram denúncias de ataques de piranhas pelas redes sociais. Agora o Balneário está interditado e a Prefeitura prometeu reabrir assim que haja segurança para os banhistas. A coordenadora do Balneário, Natália Leite, disse que está ciente dos ataques e ressalta que nenhuma ocorrência foi grave. Disse ainda que nos dias em que houve o registro, os guardas-vidas prestaram todo o suporte necessário para as pessoas. Então, nesse mês de dezembro de 2022, nós tivemos aproximadamente um pouco mais de 20 casos. Não foram nada graves, entendeu? E os nossos guardas-vidas estavam de prontidão para atender toda a população que estava aqui, que precisou ser socorrido, né? Mas não foi nada grave. Com o Balneário fechado, as redes das laterais foram abertas para que as piranhas e outros peixes possam seguir o fluxo do rio. Em seguida, uma rede mais fina será passada para que não haja nenhum animal na área reservada. medidas que servem para a proteção dos banhistas, mas com a preocupação ambiental. Nós temos mergulhadores, eles estão... nós temos nosso funcionário aqui, que ele é mergulhador. Nós temos outras pessoas que estão ajudando nessa tela. Nós abrimos as laterais. Então, sendo... conforme abre essas laterais, viemos com uma rede e essa rede está sendo passada no rio inteiro, nessa parte demarcada. Ou seja, não é para capturar a piranha e sim para expulsar ela desse quadrado. Sim, isso mesmo, isso mesmo. Nós não queremos matar, né? Tanto é porque nós estamos nos habitats deles, né? Dos bichinhos. Nós queremos apenas limpar todo o espaço. O Balneário é um atrativo turístico de Três Lagoas que atrai centenas de famílias às margens do rio Sucuriú, oferecendo quiosques e área de lazer. Segundo a coordenadora, o Balneário permanece fechado, enquanto não houver segurança para os banhistas. Não, nós colocamos por tempo indeterminado, porque nós queremos ter certeza que tudo está limpo para a população. Muito bem, então, novidades. Pode acompanhar o portal RCN67, o RCN Notícias e até o TVC Agora, que nós estaremos aí de quando, né, a área de banho estará segura aí para vocês curtir o Balneário. Dando sequência por aqui no nosso TVC Agora. Dando sequência aqui no nosso TVC Agora. Temos participações, temos mais pratos por aqui. Inclusive, meu diretor, tem mais um áudio da Dona Nalva aí com a minha resposta, viu? No finalzinho você coloca, por favor. Muito obrigada. Vamos de fotos. Eu achei que a gente jogava no mesmo time. Olha, arroz carreteiro. Eu só faço assim. Com bodinha. E pequi. É pequi ou é piqui? É pequi, né? Pequi. É pra acabar com o pequi de Goiás. Vamos focar no jornal. Vamos focar no jornal. Que delícia, eu adoro. Interrompemos a nossa programação para a notícia. Tira, tira. Não, deixa. Deixa a foto do pequi. Você gosta de pequi? Gosto. Gosta? Gosto. Eu gosto também. Não dessa forma. É? Tem uma outra receita que fica melhor. Fala. No arroz. É, é um arroz, só que você vai lasqueando ele, você entendeu? Você lasca e vai tirando só essa parte aqui e você ferve com o arroz. Não fica tão forte e deixa um tempero mais agradável. Nossa, adorei, tá vendo? Israel é notícia, é esporte, é culinária. É um combo. É um combo, gente. E tem que aturar certas pessoas. Não você. Eu sei que você não tá falando de mim. Não você. Eu sei, eu tenho certeza. Vamos, gente. O jornal tá acabando. Vamos, vamos de participação. Beatriz Chacra, lá do meu jardim, Jardim Maricela. Bia. É Chacra. Bia. É Chacra. Eu falei Chacra. Você falou Chacra. Eu falei Chacra? Olha o Ricardo aqui. É Chacra. Tá bom. Bia, beijo. Bia, beijo pra você. Obrigada, viu? Ela tá só no teraré, ó. Só no teres. E essa família linda? Dona Nalva, o filhão, a Nora e o neto. Olha que sozão gostoso do neto dela. Dona Nalva. Falando em Dona Nalva, coloca o áudio, meu diretor, que ela respondeu. Eu achei que a gente jogava no mesmo time. Escuta. Escuta. Parabéns, Mari. Parabéns, Mari. Você acertou. Arroz, feijão, uma polentinha, um bifinho, pimenta afogadinho. Beijo. Fala pro Israel que ele perdeu. Não vai me ameaçar comigo, não. Vem você sozinha. Tchau, Israel. Tô saindo. Sinto um complô no ar. Eu falei que era pimentão. Pode chamar a polícia. Eu falei. Olha, o meu tato, não sei, mas... Eu falei, eu não falei que era pimentão. Um complô. Eu não manjo de fazer comida. Você acertou, mas em comer... Não esperava isso de você, Nalva. Não esperava isso de você. Eu manjo, adoro um pimentão, gente. Dona Nalva. Não esperava isso. Beijo pra senhora, pra toda a sua família. Feliz Ano Novo, viu? E tem aqui no meu coração, a senhora faz isso comigo. E ela falou pra mim lá e você fica aqui. Eu que acertei. Vá. Vá. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, abraço. Tudo de bom. Obrigada, viu? Ó, no próximo bloco... Tem. Tem. Tira ou põe as crianças? Tem. Põe as crianças na sala, porque tem que ficar atento. Não é possível. Os ladrões colocaram um caminhão na porta da casa da vítima e levaram tudo. Como assim? Tudo. Segura pra mim. Segura. O que eu acho engraçado é que em certos bairros a vizinhança fica assim, ó. É verdade, Israel. A Mari Verdam comeu arroz, piqui, ó. Bife. Quando é pra ajudar, não ajudou. Não, eu ia até perguntar se não tinha vizinhos, né? Como, gente? No próximo bloco eu conto esse caos pra vocês dentro do Pulseira de Prata. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 35 24 07 30. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do seu lar. Agora tá na hora, o DBC agora. Tá na hora, no Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Põe as crianças na sala para aprender de uma vez por todas que o mundo do crime não compensa. Não compensa. Não vai cair na ilusão de que, ah, dinheiro fácil. Não compensa. Logo nas primeiras horas desta sexta-feira, um homem foi detido com 350 quilos de fios de cobre. Mas ele sofre de amnésia. Não sabe de onde surgiu esses cabos. Não sabe de onde surgiu esses cabos. Seu polícia. Foi mágica. Quem colocou esses cabos de cobre dentro do meu carro. Foi o sobrenatural. Foi o alien. Foi um ser divino. Naquela noite fatídica. E o sereno molhado. A garoa fria. A garoa fria. Os polícia. Os polícia. Estavam em atentos. Atentos. Acharam 350 quilos de fio de cobre no carro. Acharam. Ô Albert, explica pra nós esse caso aí, pra nós. Faz favor. Pois é, Israel. Ontem, por volta da meia-noite, meia-noite 15, né? A polícia militar foi até o posto fiscal do Jupiá, aqui em Traslagoas. Lá, um homem de 32 anos. Ele foi abordado aí pelo auxiliar de fiscalização, juntamente com o policial militar. Dentro do veículo dele, Israel, estavam 350 quilos. É isso mesmo, hein? 350 quilos de fios de cobre. E a origem desses fios? Foi isso que intrigou aí a polícia, viu? Ele foi até a delegacia de pronto atendimento prestar esclarecimento, né? Sobre esses fios de cobre aí, de origem desconhecida. Motorista, 32 anos, parado no posto fiscal, né? Em atitude suspeita, foi até a delegacia, teve que se explicar aí por receptação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, seu Albert Silva. Da onde, seu polícia, surgiu esse negócio? Brotou. Brotou? Pé de cobre. O alien? Pé de cobre. A polícia quer saber? Da onde surgiu 350 quilos de fio de cobre? É engraçado, né? É engraçado, porque assim, o cara se sujeita a cometer o crime. Então, se ele comprou, tá aqui a nota. Agora, se não tem nota, é oriundo de algum lugar do crime. Aí ele vem... Chuta... Quanto você calculou aí? Se por baixo, aqui a gente fez uma conta aqui, mais de 10 mil reais, ele iria vender. E o cara que compra já tá errado também. Aí ele se sujeita a trazer esse fio. Aí chegava a polícia, não, não sei. Eu não sei. Eu não sei de onde que saiu, não sei de onde... Ah, faça-me o favor. É. Todos os criminosos têm Alzheimer. Todos, todos. Cometeu na hora, não sei. Não quero saber. Dá bugou. Agora sim, vamos para o caos. Um caos de arrepiar a sobrancelha. Preste bem atenção. Uma mulher de 43 anos informou que sua casa estava fechada, pois ela tinha se mudado para um sítio. Contudo, havia diversos móveis no interior da residência. Então, durante o dia 4, dois autores foram até a sua residência. Arrombaram o portão, a porta da cozinha e adentraram a esta casa. Esses dois homens, ó, tudo. Pegaram tudo que estavam no interior da residência e colocaram na calçada da vizinha. Pegaram tudo, colocaram na calçada. Encostou o caminhão... Encostou o caminhão, carregaram e foram-se embora. Aham. Foi isso mesmo que você ouviu. Ninguém viu nada. Ninguém sabe de nada. Mais um caso intrigante dos ladrões invisíveis. Mas... Pegou mensagem do além. Mensagens do além. Uma outra vizinha ainda tentou o contato com a vítima, informando. Falou, ó, eu vi. Você estava mudando? Estava mudando? Vai para onde, vizinha? Ó, vizinha, ó. Vai para onde? Ué, a vizinha está de mudança, Pedro? Joel? Oi, Joaquim. Oi, Joaquim. Bastião? Ó, a vizinha está de mudança, olha lá, ó. Oi, Chico. Meu Deus. Mas... Nem sinal do quê? Para onde foram? Nem sinal das características dos ladrões. Não. É isso que eu fico mais indignado. Boa detalhe. Quando você faz mudança, Deus me livre de ter que fazer outra mudança, porque eu já não aguento mais. Rapaz, foi três dias mudando. Sobe o armário, desce o armário. Sobe o fogão, desce o fogão. Desmonta a guarda-roupa, monta a guarda-roupa. Tira a roupa, põe a roupa. Nossa senhora, já não está mais aguentando. Agora, os ladrões invisíveis, rapidinho, arrancaram tudo, colocaram no caminhão e ó. Sumiram. Sumiram. Gente do céu. Gente do céu. Pelo amor de Deus. Para cuidar da vida alheia, todo mundo cuida. E ó. Para saber o que a Mari comeu ontem, todo mundo sabe. O Tonho. Para saber onde a Mari está, todo mundo sabe. Agora, na hora que está acontecendo um caso estranho. Ué, mas aquele fulano não é. Ô, Bastião. Aquele lá por acaso é marido da fulana? O Tonho. O Tonho. Aqui. Opa. Gente. Ajuda, né? Pelo amor de Deus. O caminhão levou tudo. É o cachorro. Tudo. Tudo. Não levou o cachorro porque o cachorro estava no sítio. Que coisa, viu? Três Lagoas. Uma ação conjunta do SIG, Sessão de Investigações Gerais, em conjunto com o 2º Batalhão, o Batalhão da Polícia Militar, resultou na apreensão de vários objetos furtados de uma residência lá no Santos Dumont. Então, ontem eu estive no SIG conversando com o delegado Matheus de Palma, que deu detalhes desta operação. Nós, do SIG, juntamente com a Polícia Militar, nós obtivemos informações a respeito de um furto que aconteceu no dia de Ano Novo, por volta da madrugada do dia do Ano Novo, lá no bairro Santos Dumont. Nós obtivemos essa informação de que alguns objetos que foram subtraídos estavam lá na região do Novo Oeste, nos prédinhos. Nisso, juntamente com a Polícia Militar, o SIG também, nos dirigimos até o local, encontramos as pessoas responsáveis por esse furto e também, além de recuperar uma televisão, uma fritadeira, panelas também, televisão de 50 polegadas, nós conseguimos encontrar a pessoa que comprou esses objetos, dessas pessoas que furtaram essa residência lá no Santos Dumont. E foram todos conduzidos até o SIG aqui, ouvidos, serão indiciados e também, esse procedimento, ele será encaminhado para a Justiça, para o Fórum aqui de Três Lagoas. Essa pessoa que fez essa respitação, né, desses produtos, ela indicou quem seriam os autores desses furtos? Sim, sim, indicou os autores justamente que foram aqueles com quem nós abordamos. Essa pessoa indicou que comprou, que adquiriu esses produtos por um preço muito inferior ao mercado e que apontou eles como sendo também os furtadores e que sabia, essa pessoa, ela sabia da origem espúria desses produtos. Agora, delegado, uma onda de furto está acontecendo na cidade, isso é uma resposta que as forças de segurança estão unidas para combater esse tipo de crime? Sem dúvida alguma. Eu posso afirmar para vocês, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão todo dia, dia e noite, em ação na cidade de Três Lagoas. E nós estamos aqui juntos para reprimir todo esse tipo de furto, roubo, esses crimes patrimoniais que tantam assolam a sociedade. É a força contra-atacando. Saímos perdendo para a bandidagem, mas vamos recuperar. Tenho certeza que os guris, os meninos, vai dar conta do recado. E pode distribuir pulseira de prato para essas marginais aí. Vem comigo, que ela já está aqui. Mari Verdam, se eu te contar, você não vai acreditar. Conta. No próximo bloco, nós temos o sorteio de R$ 500. R$ 500. Gente, R$ 500. Agora você aí olhando, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Você não comprou? Você não participou? Não, calma. Participou? Calma, você comprou? Participou? Se você comprou nas empresas parceiras, senta aí no sofá, ouvidos... Senta e chora. Ó, ouvidos atentos, porque é R$ 500. É no próximo bloco? Eu estou ansiosa já. Sorteio de R$ 500. R$ 500. Será que a gente vai ganhar um presente? Vai ganhar. Vamos ganhar. Será que temos... Não, temos abraços. Não, pode ir no Facebook. Facebook, nós temos... Facebook, JP News, tem abraços lá. Tem abraços. Tem, sempre tem. Aqui tem abraços, tem participações, tem tudo aqui. Oi? Hoje... Facebook? Facebook. Ah, é, intervalo? Não, mas é interação com o público, né? Então tá bom. Vamos. Tá bom, diretor. Pode ser depois. Você é lindo. Faz um coraçãozinho pro diretor. Pronto, se acalme, esse coração pediu do seu. A gente tá bagunceiro hoje. Não, mas ele tá bravo. Hoje é dia da gratidão. Seja grato por ter nós na sua vida. Eu sou grato por você existir, seu diretor. Eu também, seu diretor. Tem que concordar. O Nakamura também, que tá jogando videogame. Mas não tem problema, não. Fica aí. Seu diretor mais conhecido como lindo, né? Conhece o lindo? Pra você. Não. Lindo. O Ricardinho também. Também. No próximo bloco, então, temos sorteio de 500 reais. É o primeiro, primeiro da promoção Só Anda Pé Quem Quer. Ai, muito obrigada. Eu já tava aqui fazendo a sonora. O primeiro da promoção Só Anda Pé Quem Quer. Primeiro. Sempre nós, hein, Mário? É, beleza. Sempre nós, Israel. Sempre nós. Então não sai daí não, hein? Próximo bloco, sorteio. BVC Agora. Celebre a sua casa com a Todimo. Confira as últimas ofertas do ano. Porcelanato 83 por 83, retificado por R$ 74,90. Kit do colo acessórios para banheiro por R$ 149,90. Porta Sassazac branca por R$ 699,90. Tinta Metalatex Fusco Perfeito por R$ 449,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões, sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Todimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. R$ 500 mil foi o sorteio principal e foi dividido entre três sortudas. Sempre acreditei, né? Ontem foi meu dia de sorte. Com certeza, pode comprar, que é verdade. Compre que com certeza vai chegar a sua hora. Maravilha. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160 em cada. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp, que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Muito bem, chegou a hora do sorteio, da promoção Só Anda a Pé Quem Quer, Dona Mari Verdana. Boa sorte para todo mundo que parte. Vamos tirar a teia de aranha do nosso computador, porque ele ficou um bom tempo sem sortear. Ai, é verdade. Desde o ano passado. Desde o ano passado, está sem sortear. Vamos lá, está bonitinho agora. Muito bem. Coloque o computador para processar aí. Que rupe o tamboré. Encerar o primeiro sortudo ou sortuda a levar 500 reais. Vai ter que vir aqui? Vai. Uhul. Muito bem. Luciano Albino Duarte, do Jardim Carioca. E ele comprou lá na Elétrica 3. Olha aí, Luciano Albino. Cara, parabéns. Estreamos com o pé direito, a promoção Só Anda a Pé Quem Quer. Ele vai começar. Luciano acaba de ganhar 500 reais, já vai ligar para ele, combinar com ele, porque terça-feira? Terça, né? Terça-feira. Terça-feira de receber visita. Isso mesmo. Terça-feira, aqui no estúdio da TVC, vai receber aí seu prêmio de 500 reais. Eita, Luciano, está começando com o pé direito 2023, né? Show de bola, Luciano. Parabéns, viu? Parabéns. Mari Verdun, ainda dá tempo de a gente dar uma passeada nas redes sociais. Vamos lá no Mark Zuckerberg. Vamos, nós estamos no JP News. Olha, Lívia Carolina está aqui com a gente. A Maria Osânia de Souza Oliveira, o Alexandre também, a Leila, Edilene Marques e a Thaís Bertoldo. Thaís, saudades, beijo pra vocês, viu? É, Thaís, hashtag saudades. SDDS, não é? É, SDDS, isso mesmo, nossa. Hashtag S. Shopping, eu sou jovem. Eu sou jovem. Vamos lá agora para a cultura. Vamos para a cultura em TVC. Anselmo Mendes, o Anselmo está com a gente no WhatsApp, está aqui também. O Marcelo Batista. Está aqui no estúdio. Fala, Anselmo. Marcelo. Estou entendendo, gente. Está muito ligado no 440. E o Vanilso também está com a gente. O Vanilso está sumindo, hein, Vanilso? Saudade de você, viu? Está sumidinho. O Ribamar Leite também. E aí, ó, o Israel Espíndola está aqui com a gente também. Mandando aí, ó, bom dia para o Anselmo Batista. Para a Laísiane. A Laísiane, a Patrícia também. Ela também estava comigo ali no WhatsApp. Beijo. Beijo, Patrícia, para você. Sueli Conceição também está aqui com a gente. A Su. Frango com Pequi da Dona Nalva. É, é isso aí. Olha, Anselmo. Frango com Pequi. Ai, ai. Não chega, né? E assim encerramos a primeira semana de 2023. Espero eu que seu final de semana seja repleto de bênçãos, repleto de paz, com muito amor. E vá com calma, pelo amor de Deus, porque segunda-feira não quero trazer notícias trágicas no TVC Agora. Ótimo final de semana. Um ótimo final de semana para você, para você que nos assiste. Um beijo. Não esqueça de ser grato todos os dias. Até segunda. Tchau. Você assistiu TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.